Vamos de mais informação, olha, em reunião com o secretário de Saúde de Rondônia, deputados estaduais pediram explicações sobre os gastos nesse período de pandemia. A Assembleia Legislativa do Estado reuniu a comissão temporária, criada desde o início que o decreto de calamidade foi aprovado, e a Secretaria de Saúde. Durante a reunião, algumas explicações foram cobradas da CESAL. Segundo a comissão, há mais de 15 dias eles solicitavam relatórios de compras da Secretaria e não recebiam respostas. E nós chamamos aqui a Assembleia Legislativa hoje, nesta reunião, o secretário, juntamente com a equipe da Supel, justamente para estar esclarecendo algumas dúvidas de alguns parlamentares do que estava sendo comprado, o valor desses produtos e onde esses produtos seriam realmente alocados. Segundo o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, apesar da reunião ter durado horas, alguns pontos não ficaram muito esclarecidos. Foram feitas várias perguntas, vários questionamentos, alguns foram respondidos, outros não. E a gente precisa saber o planejamento. Qual o planejamento se nós tivermos um pico maior aqui em Rondônia? Vai ficar concentrado só em Cacó e Porto Velho? Não é o que nós queremos, a gente quer regionalização. Outro assunto abordado pelos deputados foi sobre as compras que a CESAL realizou durante a pandemia. Na grande maioria, elas foram feitas de empresas de fora do Estado, o que não agradou a bancada. Por que está dando preferência para empresas de fora de Rondônia? Se nós temos as empresas hoje fechadas, precisando vender. Então está faltando bom senso da área de compra do governo do Estado. Primeiro, entrar no acordo com as empresas locais, depois, quando se esgotar todas as conversas, não ter o produto, vai buscar na empresa fora do Estado. Por quê? Porque o cidadão está lá na sua casa, às vezes ele está pagando funcionário, ele está pagando aluguel e não consegue vender nada. Então o governo podia muito bem dar o incentivo comprando das empresas. Nem comprar um pouquinho mais caro, mas compra aqui. Segundo o secretário de Saúde, Fernando Máximo, as compras foram feitas fora do Estado porque as empresas de Rondônia não tinham a quantidade de material suficiente. Ele ainda explicou a demora em responder às solicitações feitas pela Assembleia. E teve uma mudança no fluxo, nós montamos um comitê de crise para o coronavírus. Nesse comitê de crise foi montado um grupo e esses ofícios acabaram, nós dividimos que todos os ofícios relacionados ao Covid iriam para esse comitê de crise. Acabou indo para lá e não ficando na Secretaria de Estado da Saúde. Então foi uma diferença de fluxo só que aconteceu. Obrigada, Bia Mendes, pelas informações. Everton Leone. Até aí está perfeito, Bia Mendes Santos. A Assembleia está no papel dela, independente de se concordar ou não concordar com essa, com aquela colocação do deputado, e ele é livre para isso, nós fizemos uma democracia. Mas é importante que o secretário tivesse ido até o Poder Legislativo para prestar contas, dizer o que ele está fazendo, o que está acontecendo efetivamente no Estado, o que ele pretende fazer daqui para frente, e evidentemente ouvir também opiniões e sugestões de deputados. Eu acho que os poderes, Executivo e Legislativo, têm que estar permanentemente conversando. E eu até estava estranhando uma conversa dessas. E finalmente chegou o momento de conversar, enfim, pontos de vista. Às vezes são convergentes, outras vezes divergentes, mas o importante é que haja diálogo entre Executivo e Legislativo. Isso é salutar para a democracia e certamente para o povo de Rondônia.